Vamos rir mais um pouquinho, tá rapaziada? O Bahia teve a safra aprovada e vendida para o City Futebol Grupo. Começou a nova era, rapaz. Se preparem para começar a hora do desespero. O gigante está despertando nas últimas horas de cochilo. Sai da frente, o Bahia está voltando. Falaram que o Grupo City ia despertar ódio na torcida pelo Brasil inteiro. Ia despertar ódio dos rivais. Rapaz, eu acho que eles se enganaram. Eu acho que era ódio da própria torcida. Fúria, meus amigos, não dá não, velho. Quando eu estou triste, num dia eu lembro do Bahia e já começo a ver. Mas assim, só para passar o contexto, tá? De verdade, eu achava já que para essa temporada já o esporte não ia conseguir competir tão forte assim com o Bahia. De verdade, tá? A gente está na Série B, os caras na Série A com aporte milionário e dinheiro e grana e grana e grana. Eu pensei, o Bahia tem tudo para chegar ali numa final de Copa do Nordeste e brigar com o Fortaleza. Eu já projetava isso nessa temporada. De uma briga pelo título da Copa do Nordeste. Mas os caras tomaram 6x0, velho. Do esporte, eliminação precoce em Copa do Nordeste. Pode ser eliminado no Campeonato Baiano também. Realmente, despertaram ódio na própria torcida. O que o Grupo City está fazendo até o momento. Mas enfim, eu estava com um pouco... Eu sou torcedor do esporte, óbvio, mas eu estava com o pensamento que o Bahia já ia ser muito competitivo nessa temporada, tá? Não ia formar super elenco, super time, nada disso. Mas eu achei que teria um time competitivo que ia brigar forte ali, pelo menos para um título de Copa do Nordeste. Mas nem isso os caras conseguiram. Bom, vamos passar agora. Daqui a pouco tem Márcio Martins, tá? Olha, largando o aço, meu irmão. E ele está certo. Mas antes disso, vamos passar aqui informações sobre o elenco do esporte. Enderson Moreira, no podcast embolada, com o Rembrandt Júnior, com o Cabral Neto, também com a Camila. Ele falou sobre contratações, do que o esporte precisa ainda no mercado. Me deixou animado um pouco, porque ele foi muito claro. Nós estamos monitorando reforços. Ele abriu uma exceção para falar que o esporte está tentando monitorar zagueiro para contratar. Então, isso me deixa animado de não passar aquela sensação para quem está lá dentro, que está tudo mil maravilhas, que está tudo certo, que não precisa nada ser corrigido. Só porque o time está conseguindo vencer jogos, não significa que está tudo certo e que para a Série B vai ser tudo mil maravilhas. A Série B é mais difícil, óbvio, do que uma Copa do Nordeste, do que, sei lá, um pernambucano, óbvio. Então, o esporte precisa se reforçar. Ele citou a questão do zagueiro. Eu vou deixar um trechinho aí do podcast embolada e a gente volta para eu comentar aí um pouquinho sobre o que eu acho disso aí que ele comentou, tá, rapaziada? Vamos embora. E técnico bom é o Anderson. A equipe tem caminhado muito bem, mas a gente não tem, assim, uma... A gente não acha que essa equipe chegou no seu ápice, no seu limite, entendeu? Eu acho que tem margem de crescimento ainda, como time, como equipe. Tem margem para crescimento de forma individual e tem margem para alguns ajustes no grupo ainda. Algumas posições que a gente gostaria que a gente tivesse, sim, jogadores... Alguns jogadores que pudessem, talvez, agregar ainda esse elenco. Então, a gente não está fechado completamente e achando que está tudo muito bem. Eu acho que tem margem para crescimento e a gente espera que essa equipe possa crescer ainda durante a temporada. Já existem posições específicas, assim, que vocês estejam, assim, mais de olho? Eu sei que vocês intensificaram esse movimento no mercado nas últimas semanas, assim, agora. Mas existe já algum setor, alguma posição específica que seria uma prioridade para vocês? Não, a gente tem. O que a gente, às vezes, não externa isso para não criar um clima de que há algum tipo de insatisfação com alguma posição? Mas já tem tudo mapeado, assim. Por quantidade de zagueiro, né? Até por quantidade... Assim, eu vou abrir uma exceção, vou falar sobre zagueiro, assim. O que a gente gostaria é de ter mais um zagueiro destro. Eu acho que é... Você jogou com o Sabine Chico, por exemplo, por necessidade, né? Exatamente, é. E não é que não funcione. Funciona. Sim, sim, eu também concordo. Mas ter um zagueiro destro é importante em determinados momentos, né? Então, eu acho que seria uma... Mesmo jeito que é sempre bom ter zagueiro canhoto no... Que é uma coisa mais rara, eu tenho três aqui, eu falo, pô, foi meu sonho ter um zagueiro canhoto, eu tenho três aqui. O Renzo, né? Renzo também. É o outro canhoto, né? É o outro canhoto. São três Chico, o Sabino e o Renzo. E aí você tem destro, Thierry... Thierry e o Marcelo, né? O Aju. Ah, sim, que é o da base. Ah, perfeito. Bom, rapaziada, é o seguinte, sobre o que ele falou aí a respeito de pensar em contratar um zagueiro destro, que jogue pela direita, logicamente. O esporte só tem Rafael Thierry e Marcelo Aju da base, que é muito novo. Gente, Marcelo Aju é da base, é muito novo, cara. O momento de testar Marcelo Aju já passou, basicamente. Nos jogos do Pernambucano, contra Belo Jardim e tal. Então, assim, os jogos pra Marcelo Aju ser um pouco mais, ter um pouco mais de casca, ganhar minutagem, já passou, acabou, não tem mais, gente. O Campeonato Pernambucano já tá entrando em reta final. A Copa do Nordeste também, já é mata-mata, praticamente, é já nas próximas semanas. Então, não tem muito tempo, assim, pra não, vamos testar a Aju agora, não. Depois é a Série B, Copa do Brasil, não tem mais jogo teste pra Marcelo Aju fazer. Então, eu até entendo em você monitorar um zagueiro, mas não seria a minha prioridade pra contratar, não, tá? Eu acho que o setor de meio campo, o esporte precisa reforçar um pouquinho mais. Tem Jorginho, que tá bem, de uma certa forma, ou de uma maneira geral. Tem espaço pra evoluir Jorginho ainda na temporada, mas tá bem, de uma maneira geral. E o reserva dele é Matheus Vargas. E o terceiro reserva é Juan Xavier da base. Matheus Vargas é muito fraco, acho que o esporte tem que contratar um meio atacante. Sobre as pontas, ainda é indefinição, mas a gente não sabe se Juba vai permanecer ou vai sair do esporte até o final da temporada, até o meio da temporada, a gente não sabe ainda. Facundo, tem contratos encerrando aí no meio da temporada também. A gente não sabe se o esporte vai renovar ou não vai renovar com o Facundo, porque o Defensor Esporte vai pedir algum valor pra o esporte renovar com o Facundo, um milhão. Saiu a especulação que foi um milhão de reais que o Defensor Esporte pediu. Eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, pra dar o meu ponto de vista se vale a pena ou não. Eu já adianto que vale. Pelo menos, pra mim, no meu ponto de vista ali, vale sim gastar um milhão em definitivo pra Facundo a bandeira. Eu focaria mais nessas posições. A volância, cara, é porque a gente tá com bons volantes. E talvez um volante também, talvez um volante também. Então eu focaria primeiro em meia, pontas e volantes. Mais ou menos esse seria o meu pódio, pra depois pensar no setor da defesa, tá? Pelo menos eu penso mais ou menos dessa forma. Sobre a questão da volância. Pedro Martins muito bem, Fábio Matheus muito bem, Fabinho irregular. Foi até bem no jogo contra o Santos, mas de modo geral irregular, mas acho que agrega demais na Série B, sem dúvidas nenhuma. E Ronaldo tá bem na temporada, então. E ainda tem Lucas André. Então assim, a gente tá com a safra muito boa de moleques da base que correspondem, velho. Que podem corresponder e tem muito potencial. Vê, se a gente não tivesse Pedro Martins e Fábio Matheus, sabe o que a gente deveria fazer no mercado? Contratar no mínimo dois volantes. Se na lateral direita a gente não tivesse um Everton, que começou bem a temporada, a gente precisaria contratar um lateral direito. Se a gente não tivesse um Chico e Rezo, que pra mim dá pro gasto pra uma Série B, se eles não conseguissem, se eles fossem muito abaixo da crítica, a gente precisaria contratar zagueiros. Na Meiuca, a mesma coisa. Tem Juan Xavier que acha que dá pra tapar um buraco ali de vez em quando. No ataque, Gabriel Santos e Love tá de bom tamanho. Então é mais ou menos por aí, tá rapaziada? Comenta o que eu vou dizer sobre isso, mas... Enfim, eu não acho que é uma prioridade do esporte contratar zagueiro, não. Assim, só se Rafael Tieri tivesse uma lesão muito séria, de fato. Se de fato o cara tá pensando, pô, se tiver uma lesão séria e tal, a gente tem que ter um cara aqui um pouco mais cascudo pela direita ali no setor da zaga. Beleza, mas não acho que seria a prioridade 0-1, não. Pelo menos nesse momento, né? Amanhã, uma semana, um mês, tudo muda porque pode ter lesão e tal. Enfim, mercado da bola pode mudar também e por aí vai. Ó, agora vamos passar aqui pra Márcio Martins. Olha, largando o aço, mas largando o aço no Bahia. É a maior vergonha do Brasil. De fato, o Bahia foi chacota mais uma vez. Vergonha estampada nos jornais, TNT, Esportes, tudo de todos. O Bahia foi chacota mais uma vez nesse meio de semana e agora foi contra o Sub-20 do Fluminense do Piauí. Deixa o like aí pra fortalecer, se inscreva no canal e ativa o sino. A gente volta aí mais tarde. Mais tarde tamo de volta. Tamo junto, rapazes. Abraço. Valeu. Márcio Martins. 11 horas e 33 minutos. 11h33. A vergonha nacional tá aqui na Bahia. A vergonha internacional tá aqui na Bahia. A vergonha mundial é o Bahia. A humilhação é o Bahia. É ser torcedor do Bahia. Tô no YouTube aqui. Cadê aqui? Vamos lá. Dito Lopes tá aqui. Cadê ele? Chegou o Dito Lopes. Tá aqui Nilson Luiz também com a equipe. Tá aqui Paulo Germano Júnior. Beleza. Falta mais luz forte. Chegando daqui a pouco, se tiver condição de crédito no celular. Tá bom? Tô no YouTube também do Dito Lopes. Tô aqui com o Dito. Tô aqui com o Nilson Luiz também. Torcedor Bahia tá eliminado. O técnico vai agradecer. Ele disse que não tem tempo pra treinar. Agora tem. Agora tem. Então agora não tem mais Copa do Nordeste. Agora é concentrar no campeonato. Maiano se não for eliminado. Sabe se for também tá tudo bem. Você vai te concentrar na Copa do Brasil. É isso? Eu imagino. Como é que estão os dirigentes dos grandes clubes do futebol brasileiro. Todo mundo torcendo. O Brasil quer pegar o Bahia. O Bahia é a mamata do futebol brasileiro. Todo mundo querendo pegar essa carniça desse time em campo aí. O América Mineiro tá torcendo. O Bahia não ganha de nenhum time do campeonato brasileiro. Curitiba, Cuiabá, Goiás. Nenhum desses aí o Bahia ganha. O Bahia é a vergonha nacional. O Bahia é a população nacional. Vocês de novo... Vocês do grupo CIT tem que ter vergonha na cara. Certo? Vai gastar tanto dinheiro que eu não sei de onde vem. Não me interessa. Mas vocês têm que ser investigados. Porque ninguém bota dinheiro com uma carniça dessa e diz que é investimento. Tá? Vocês do grupo CIT são uma piada. Vocês do grupo CIT são a pior encanação em godo do futebol mundial. Vocês são desgraçados. Vocês compraram o Bahia para deixar pior. Porque tem aquela diretoria de gente incompetente que a gente tinha aqui. Então, o Bahia ganha 70 milhões para fazer isso aí com o torcedor. Vocês são incompetentes, sanguinários, desgraçados, miseráveis. Filhos do diabo. Vocês são filhos do demônio. Só pode. Vocês vieram para cá para quê? Para que? Saia esse pique daqui e vão embora. Se deixe o Bahia aí. Não pagaram tudo? Pede para devolver? Desfaz do negócio. Desfaz do negócio. Não pode. Essa saf é um abreviamento de time safado. Saf de safado. Torcedor, participe comigo aqui. Ô, seu Germão, não corte ninguém, não. Diga para a pessoa para não cortar ninguém. Eu quero todo mundo falando aqui. 9-4-0-4-0-0-0-0. Não é difícil montar um time com tanto dinheiro, não, gente. Não é difícil. E sábado vem o Tabuna. Sabe? Aí daqui a pouco o treinador, o René Simões, português, que está aqui, vai falar tranquilíssimo. Porque lá ele é equipa. Estou todo no seu campo. Porque lá ele é equipa. Isso é um enganador. Tranquilíssimo com o meu trabalho. É tranquilíssimo, senhor. Tranquilíssimo e equilibrado. Tranquilíssimo e equilibrado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra você, ó. É.